Fala pessoal, tudo bem com vocês então? No vídeo de hoje, eu estarei ensinando a vocês a como está fechando aplicativos em segundo plano no celular de vocês. Eu vou estar testando aqui no Post 3 Pro e estarei mostrando passo a passo. Ah, mas pra que serve estar fechando esses aplicativos? Então pessoal, muitas vezes quando você, digamos aqui, entra num aplicativo e acaba só fechando ele assim rapidamente, alguns tem a função de continuar rodando enquanto ele está fechado. Ou seja, enquanto ele estiver aqui, ele vai estar funcionando tranquilamente. Então isso meio que acaba causando lags no celular, alguns ficam dando umas travadas. Então o recomendado é que você sempre fique apagando esses aplicativos em segundo plano. E como é a forma de você estar apagando isso? É bem simples pessoal, você vai estar vendo esse ícone aqui embaixo de menu, vocês podem estar vendo aqui, vai estar aparecendo todos os aplicativos que eu abri e que deixei aberto. Então isso meio que vai acabar consumindo muita da sua bateria e causando até, às vezes, alguns problemas, alguns bugs, algumas coisas do tipo. Então você vai estar vindo aqui, vai estar arrastando pro lado aqui e vai estar apagando. Ele vai estar fazendo a limpeza e fazendo isso pessoal, vai fazer com que ele acabe tornando menos lags ou bugs no celular de vocês. E para ser mais rápido, caso você não queira estar passando um, um por cada vez, você pode estar vendo esse x aqui embaixo, vai estar se pressionando e vai estar clicando. Você pode ver que ele até acaba limpando uma certa quantidade de memória, porque querendo ou não usar aplicativos, usa a memória do celular. Então se você deixar eles rodando em segundo plano, eles podem estar consumindo mais. Então eu recomendo que você fique apagando aqui. E esse foi o vídeo pessoal, espero que vocês tenham compreendido e gostado. E valeu pessoal!